Boa tarde para você que acompanha NBR, a TV do Governo Federal, falamos ao vivo do Palácio do Planalto. Na última sexta-feira, dois aviões modelo Hércules da Força Aérea Brasileira decolaram do Brasil para Moçambique, país atingido por um ciclone tropical chamado IDAI, que ocorreu no dia 14 de março e deixou mais de 700 mortos. Pelas redes sociais, a Força Aérea Brasileira publicou imagens da chegada dessas aeronaves nesta segunda-feira. Foram transportadas mais de 20 toneladas de suprimentos e equipamentos, além de 40 militares da Força Nacional e dos bombeiros de Minas Gerais. Além dos militares, os aviões levaram 870 quilos de material fornecidos pelo Ministério da Saúde, como antibióticos, remédios para febre, soro para hidratação, além de materiais de primeiros socorros como ataduras, gases, luvas, que vão ser suficientes para atender até 3 mil pessoas por um período de três meses. Em Moçambique, a ajuda humanitária brasileira vai se concentrar na cidade de Beira, a segunda maior do país e a mais destruída, com o maior número de vítimas. Lembrando que o Brasil já havia anunciado a doação de 100 mil euros, cerca de 430 mil reais, para apoiar o governo de Moçambique nos trabalhos de resgate e reconstrução emergencial após o resgate. A gente fica no Palácio do Planalto e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.